Fala, futuros servidores públicos da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, futuros analistas, ou quem sabe técnicos, mas futuros servidores públicos, como é que vocês estão, tudo bem? Estamos aqui, voltamos para ajudar você nessa preparação, trazendo novidade, trazendo, ah, simulado, está lá o simulado, o cronograma está atrasado, eu sei, perdoe meu coração, mas no momento que você estiver assistindo esse vídeo, o cronograma vai estar lá disponibilizado, tudo gratuitamente, você não sabe o que é isso, né? Você está perdendo a oportunidade da sua vida, porque tudo isso é gratuito e muito mais, ah, não vai ter mais, vai ter aula de graça, vai ter material de graça, vai ter aulão, é? Estão prontos para saber como vai ser essa preparação? Então, vão comigo, simbora, se inscreva no canal já para garantir que você não vai perder nada, que se você está perdendo isso aqui, é porque você não está inscrito, Já percebeu que a maioria das pessoas que assistem nossos vídeos não estão inscritos, são pessoas que têm maldade no coração, porque estão aqui, a gente está ajudando e você só precisaria apertar um botão assim, ó, clique, você apertou? Não, por quê? Porque você tem maldade. Aí, ah, porque eu me deu mal no simulado, ah, porque eu não consigo passar, ah, porque, porque tem maldade, tem que ser do bem, tem que retribuir, se inscreva, deixe seu like e vamos embora descobrir sobre como vamos te ajudar a se preparar para o concurso da Assembleia. Vamos embora. Primeira forma que nós vamos te ajudar é, se Deus quiser, reze por mim. Todo mundo aí rezando para nós, para o Alamonteiro de Medeiros, que sou eu esse que nos fala. Vou colocar o cronograma. O cronograma de estudos, pessoal, não é para você seguir assim como se fosse a dieta da sua nutricionista e do seu nutricionista, que você, na verdade, não segue. Mas não é para você seguir assim religiosamente. É para você pegar como parâmetro e utilizar, readequar na sua rotina. Por quê? Porque tem gente que vai estudar o dia inteiro, tem gente que vai estudar como chega do trabalho, tem gente que vai estudar só no final de semana. Então, o cronograma, ele mostra uma divisão de assuntos para as disciplinas de processo legislativo, entendeu? Então, como é que eu poderia dividir constitucional da Constituição Federal e da Constituição Estadual, a parte de direito administrativo, a parte de regimento interno? Tem lá as divisões e tem uma sugestão que eu faço para você estudar. Por quê? Eu insiro no cronograma, por exemplo, quando é que você vai estudar a história do Rio Grande do Norte? Quando é que você vai estudar a matemática? Em dias em que constitucional, administrativo ou outro assunto é um assunto mais enxuto. Quando é um assunto pesado de constitucional, não tem como você estudar duas matérias no mesmo dia. Mas quando é um assunto mais leve, tem como você fazer constitucional na história, é história civil. Eu montei esse cronograma, montei as revisões. Então, perceba, quando você pegar o cronograma, vai estar lá a parte negrito de revisão com correção de questões, certo? Essa revisão sempre semanal. Você pode estudar história do RN, língua portuguesa, matemática, por questões diretamente. E se você quiser estudar, por exemplo, constitucional, administrativo, civil, regimento interno, principalmente regimento interno que tem poucas questões, constituição do Estado, você pode estudar fazendo a leitura de materiais ou da própria lei constitucional, das próprias leis administrativas, do próprio Código Civil. E deixar um momento exclusivo para questões, que é, eu coloquei lá na segunda-feira. Se você não conseguir na segunda-feira, você faz outro momento. Então, as questões da parte de direito, você concentra num dia na semana, e aí você faz e corrige. Ah, não, eu posso fazer todos os dias? Pode fazer todos os dias, sem problema algum. Ah, estudei administrativo, estudei atos administrativos, vou fazer questões de atos administrativos. Taca-lhe pau, beleza? Mas, tem que ter a correção. Como é que você consegue a aprovação? Qualquer prova objetiva. Qualitativamente, ter um estudo de qualidade nas questões. Quantitativamente, quanto mais questões você conseguir fazer com qualidade, melhor. E o que é qualidade? Ah, é passar 10 minutos resolvendo a questão? Não. Você resolve no tempo de prova. Então, eu tenho 60 questões para fazer. Em 4 horas, em 3 horas, eu tenho que fazer no tempo das 3 horas, das 4 horas. Porém, o que é essa análise qualitativa? É a correção da questão. Ah, eu fiz 15 questões de administrativos, atos administrativos, errei 4. Sim, isso é um indicativo do seu estudo. De 15 você errou 4, então você acertou 11 de atos administrativos. Beleza. Mas, essas 4 você errou, por qual motivo? O que fez você errar essas 4? Você errou porque você não sabia? Você errou porque você se confundiu? Então, perceba, você estudou um assunto e no mesmo dia ou na semana seguinte, você fez questão naquele assunto que você estudou e você errou a questão. Então, veja, não é para você sentir eu sou um bosta. Não. É para você entender. Bicho, se eu estudei hoje e eu errei, imagina se daqui a um mês, daqui a 4 semanas, quando eu for fazer a prova, por exemplo, quanto vai mais perto. Se eu estou estudando e errando agora, como que é na prova? Eu vou conseguir manter esse percentual de acerto? Se eu fiz 10 questões de prescrição no direito civil e acertei 7? Estou com 70%. Será que daqui a 3 semanas eu vou manter 70%? Não. Então, eu tenho que entender o que é que me levou a errar, apesar de eu ter estudado recentemente. Porque esse erro é o que vai melhorar, potencializar os meus resultados. Então, eu tenho que entender que eu errei porque eu não sabia. Então, caiu um assunto que eu não sabia. Eu estudei administrativo, mas caiu um trecho da lei, um trecho aqui da doutrina, seja tudo o que for, que eu não sabia, que eu não li, que eu não absorvi. Então, eu vou absorver. Ah, eu li, mas entendi errado. Eu caí numa pegadinha. Perceba que são vários motivos que podem conduzir ao erro. Então, o que foi que eu errei? Errei uma questão de atos administrativos, de direito administrativo, que tratava de assunto tal. Por que eu errei? Porque eu não sabia. Porque eu não lembrava. Ah, são motivos diferentes. O que é que eu tenho que fazer para não errar novamente? Esse é o caminho da sua correção de questão. Por que eu errei? Por que eu errei? O que é que eu tenho que fazer para não errar novamente? Errei uma questão de atos administrativos, direito administrativo. Errei esse assunto porque eu não sabia. Eu não sabia. Eu estudei, mas não sabia. Como é que eu faço para não errar novamente? Eu estudo esse assunto. Não lembrava. Então, eu tenho que perceber que eu acabei de estudar e não lembrava. Como é que eu estudei? Por que eu estudei assim e não estou lembrando? Eu tenho que lembrar. Então, eu vou revisar, mas eu vou revisar da forma que eu lembre. Então, se eu estudei lendo, eu vou ler de outra forma. Eu vou tentar ter uma leitura mais ativa. Vou grifar mais. Vou copiar mais. Eu estou lendo no computador, não estou conseguindo absorver. Então, eu vou imprimir esse material. Pronto. Ah, não, Alan. Eu li a questão. Eu sabia do assunto, mas eu entendi errado. Então, você tem que procurar uma forma de resolver questões que dê mais segurança e clareza para você. Como é que eu estou lendo a questão? Como é que eu estou indo resolver a questão? Qual é o meu método de resolução de questão? Para que eu minimize as possibilidades de errar uma questão por elaboração equivocada. O que eu errei? O que eu errei? Como não errar novamente? Isso você vai fazer nos momentos de correção, certo? Sempre que fizer questão, tem que ter correção. Eu indico a concentração para servir de ciclo de revisão. Todo dia, naquele dia, eu reviso, eu faço a correção das questões que eu errei na semana anterior e faço mais questões que for o caso. Se você quiser fazer questões todo dia do que você está estudando, não tem problema nenhum. Se você quiser fazer questões e corrigir todo dia, não tem problema nenhum. Passa o teu método de expulso tendo esse cronograma como uma base, como um mapa inicial. Não o seu caminho do Google Maps do Waze, não é isso. Beleza? Agora, é só cronograma? Não, vocês estão vendo ali. Simulado diagnóstico, vamos ter ainda mais quatro simulados. Ou três, vamos ter mais quatro simulados. Alão, quer simulado diagnóstico? O que é um diagnóstico? É para dizer, quer que você... Sim, qual é o seu problema? Eu vou para o médico, faço o exame para dizer, sua pressão está alta, sua glicose não sei o quê, olha aqui, suas taxas estão alteradas. Não é para isso que serve o diagnóstico? Então, o diagnóstico serve para você tomar uma peia e você vê, beleza, eu achava que eu sabia direito condicional, mas eu estou vendo aqui que eu estou com dificuldade. Caem umas questões aqui de condicional que eu não sei, que eu errei. Então, você vai ter um diagnóstico, certo, sobre isso. O simulado está liberado, o gabarito sai no dia 10. No dia 10, porque até o dia 10, quem fizer e mandar o resultado para mim pela plataforma, então lá tem um guia de como mandar, a gente vai te dar um diagnóstico. Eu vou fazer um raio-x do seu resultado, eu vou analisar o seu resultado e vou comparar com o resultado de todo mundo que fez. Então, imagina só que bacana. Quinze pessoas fazem um simulado, aí você acerta seis administrativos. E você, poxa, será que eu fui bem ou mal administrativo? Ah, mas só seis? Depende. Se a média tivesse sido três, ou seja, a prova administrativa estava lascando e você foi duas vezes maior que a média. Então, você foi muito bem administrativo. Para você saber disso, você tem que ter o que? Parâmetro. Então, façam todo mundo simulado, porque o seu resultado, quando jogaram no coletivo, vai te ajudar a entender melhor ainda qual é o seu problema, quais são as suas disciplinas com maior dificuldade e, dois, vai ajudar os seus colegas. É um trabalho coletivo. Mas, Alain, é a concorrência. Amigo, você precisa do trabalho em grupo. Agora, o que vai diferenciar você da concorrência é como você pega esse diagnóstico e usa. Tem gente que vai dizer, ah, beleza, fiz um simulado, mas estou nem aí. Se você pegar, aplicar isso para o seu estudo. Ah, eu vi que minha grande fraqueza é constitucional. Eu vi que eu estou zerado em regimento interno. Então, eu sei que eu tenho que dedicar mais tempo onde? Regimento interno. E continuar fazendo questões de simulados, você vai crescer. Faça a sua parte sem se preocupar com o demais. Mas, num esforço coletivo, vocês vão estar se ajudando. Então, vocês, como grupo, vão estar se ajudando. Pessoas que não fazem parte desse grupo, vão fazer o simulado, vão dizer, ah, acertei cinco dias administrativos, beleza, estou nem aí. Não sei se estava fácil, se estava difícil. Eu achei fácil. O Flaninho achou difícil. O Flaninho achou médio. Quem vai saber? Ninguém sabe. Vocês aqui vão saber. Então, se vocês clicaram lá em simulado diagnóstico, vai mostrar um link do formulário. Vai ter o simulado. Vai ter uma folha de resposta russa para você baixar. Essa folha de resposta é o gabarito que vocês preenchem. Então, preencham esse gabarito. Tirem uma foto dele. Tenham uma aula minha dentro do simulado, mostrando como você faz isso. Aí, você sobe essa foto no formulário até o dia 10. Feito isso, você recebe na plataforma, que é a Remote Fiscalize. Então, vai estar lá a leitura do seu gabarito. Então, isso é para simular a prova. Por quê? Porque você pega a prova... Olha só aqui. Você vai receber uma folha de gabarito tipo essa. Isso aqui é de uma prova de um simulador AB de um aluno nosso. Tem aluno que não preenche direito. Tem aluno que pula e erra. Então, isso pode ter tirado a prova. Você tem que treinar isso também. Para você saber. Ei, será que o sistema de leitura consegue ler minhas bolinhas? Eu estou marcando bolinha errado. Até isso, mamãe. Porque se você pede duas questões aqui, você está fora no concurso. O concurso vale tudo. Toda questão importa. Então, isso faz parte do treino. Você treinar o simulado, levando em consideração o tempo que você passa preenchendo o gabarito. Porque você vai gastar tempo disso na prova. Se você fizer a prova e não levar em consideração o vício, pode ser que chegue no final da prova e você tem que passar o gabarito. Candidado, cinco minutos. E aí, vai fazer como? Não adiantou ter feito a prova todinha, acertado tudo, se você não conseguiu passar para cá. Se não passou para cá, amigão. Verou. Então, isso faz parte do treino para que vocês também simulem ainda mais a prova. Enviando até o dia 10 o simulado diagnóstico. Você tem uma análise minha da sua prova individualmente. E você pega a análise geral, o raios de geral, para servir como base para os seus estudos. Fora isso, tem mais coisa, viu? Simbora. Alan, e as aulas? Vamos disponibilizar aulas gravadas. Aulas próprias para a Assembleia Legislativa. Direito Civil, com esse magrinho que vos fala. Vai ter história do Rio Grande do Norte também, para vocês revisarem a história do Rio Grande do Norte. Porque eu peguei umas questões do Rio Grande do Norte e botei nesse simulado. Tem questões do Rio Grande do Norte que são autorais, que eu fiz. Tem questões que eu peguei de outra prova. Eu peguei umas questões do Rio Grande do Norte. Eu não lembro de nada. Então, possivelmente, vocês também vão lembrar de nada. Se você não estiver estudando, vai precisar estudar. Então, vai ter aulas do Rio Grande do Norte no nosso YouTube gratuitamente. Vai ter aulas do Civil gratuitamente. Vai ter, possivelmente, uma preparação também para a redação, como o professor Mário Vitor. Algumas aulas de redação gratuitas também. Vai ter uma preparação também que você pode adquirir, que é com correção dele, com aula dele individual. E vai ter aulão presencial. A gente não sabe se vai ter a transmissão online desse aulão, não. Mas presencial, a gente já vai começar a divulgar as datas. Já estamos confirmando o direito administrativo com o professor Costa Neto. Nos finais de semana, certo? Vai ser uma mega revisão do direito administrativo. O nosso professor de direito administrativo e professor de algumas universidades também. Professor Netinho, famoso Costa Neto. E vamos tentar os professores para revisões de outras disciplinas, principalmente a parte constitucional. Certo? Alan, mas o aulão vai ser pago? O aulão vai ser pago. A gente não sabe se vai conseguir transmitir gratuitamente ou não. Mas o presencial vai ser pago. Você pode participar, tirar suas dúvidas. O netinho vai estar bem ali, sentado ali. Você vai estar sentado aqui, né? Com seu caderno, seu computador, anotando tudo. E pegando as questões que ele vai dar para a prova. Certo? Alan, e o resto é gratuito, né? O resto é gratuito. Nós queremos que vocês tenham isso como um auxílio, um reforço importante da preparação de vocês. Sabendo que a maioria já está fazendo outros cursinhos, já tem aula de tudo com outros cursinhos. Não tem problema. Lembre-se da sala precisa de Harry Potter. Sempre que você precisa, Hogwarts, né? A escola da magia, da aquilo que você precisa. Essa aqui é a sua casa. Então, não necessariamente a gente vai conseguir oferecer um preparatório nos modos que a gente faz para o AB. O nosso preparatório para o AB, meu amigo, a gente sabe até o dia que o aluno teve febre em casa. Porque a gente acompanha todo mundo. De forma individual, análise de todo mundo. Como a gente não tem condições hoje de fazer isso, desses formatos para a Assembleia Legislativa, não tivemos condições de preparar. E também porque a equipe está envolvida, né? Domingo agora nós tivemos a prova primeira fase. Vamos ter prova segunda fase agora. Então, a equipe, boa parte da equipe está voltada para o AB. Se a gente não consegue oferecer o nosso método, que é único e ideal para preparação, a gente não vai cobrar para vocês como se fosse, ah, vamos abrir uma turma aqui e abrir de qualquer jeito. Não, a gente vai fazer uma turma boa, uma preparação boa, gratuita. E o que nós pedimos em troca é, se vocês gostarem, se for útil para vocês de alguma forma, divulguem, se inscrevam no canal, dê o seu apoio, a gente ajuda vocês da forma que nós podemos, que é disponibilizando material, aula, sempre que possível. E vocês divulgam a gente da seguinte forma. Se você gostou, manda para um colega, ó, isso aqui é bom, isso aqui presta. Ah, não gostei da aula de Alain, não. Essa aula de Alain é horrível, você não divulga. Essa aula aqui de Alain é top, aí você divulga, entendeu? E manda o feedback. Alain, essa tua aula, tal coisa, eu não gostei muito não, mas pode melhorar, beleza? Porque é importante para a gente, nós construímos nossas preparações juntos. Aqui o nosso lema é, não é equipe de professores e alunos, nós estamos juntos no mesmo barco. Então, eu tenho que entender quais são as suas dificuldades para fazer a melhor preparação para você e eu preciso que você diga, porque eu não tenho a bola de cristal para adivinhar ainda, apesar de eu ser o mago mágico, né? O mago Alain. Então, pessoal, sempre que possível deixe seus comentários. Lá na plataforma tem espaço para você comentar. Alain, não entendi isso. Alain, coloca isso. O que vocês acham de fazer isso? Coloca sugestões de vocês. Às vezes você tem uma ideia brilhante sobre uma forma de ajudar os alunos, que a gente não enxergou ainda, meu amigo. Então, coloca para fora, que é assim que a gente constrói junto a melhor forma de se preparar. Um forte abraço e até mais. Faça um simulado. Quem faz simulado, passa. É verdade. Vou trazer números. Tchau, 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 tchau.